Paulo tá de volta, rapaz. Não dá não. E cadê a Jena? Eu sou louco, né? Sou louco mesmo. Você não se merda comigo, não. Fala aí, rapaz. Boa noite. Beleza? Tudo tranquilo aí, contigo. Chega, né? Chega, cara. Tudo ótimo. Ih, esse terno aí de doll. Cara, eu tô meio maluco. O que faz uns dias que eu fiquei amarrado na cidade com uma camisa de força? Com cheirinho de nicotina? Eu tô afim de matar. Até a galerinha ali. Você tá disposto, meu puta, a morrer para o meu bem? Pagando bem que mal tem. É mesmo? Quanto você quer? Quanto você quer? Três bilhões. Qual que é o seu Pikes? Puxa, aqui. Tá mais onde? Tá chegando de palhaçada, cara. Tem setenta milha aqui. Hã? Qual que é o teu Pikes? Setenta, setenta. Rodrigo Miller? Eu mesmo. Três mil? Toma. Não, três milhões. Saiu, saiu, saiu. Ah! Ah! Uh! Uh! Tô de volta, bebê! Tô de volta, meu truta! Coisa mais boa, cara. Pera aí, deixa eu tirar um carro aqui. Não, Jubilí não. Deixa eu guardar meu Jubilí, cara. Deixa eu guardar meu Jubilí. Eu quero mais um Vectre, viu, meu irmão? Você curte o Vectre, cara? Aí, ó. Olha lá, saiu até de atacou. Aí, ó. Isso! Tô te ouvindo não, viu, irmão? Ah! Eu tô aqui na garagem. Tá tudo bem, moço? E aí, bebê? Tudo bem? Tô de volta, gente. Que coisa mais boa, viu? Ô, tá suave aí? Tá nervoso, hein? Ah! Curica, meu brother! Fala, Curica, meu brother! Eu tô com saudade, cara. Eu tô com saudade da cidade aqui. Eu precisei... Eu precisei espelir um pouco o que tava dentro de mim, meu irmão. Como é que você tá, cara? Deixa eu chamar a ambulância pro pessoal ali, que ocorreu um acidente aqui. Você mata a saudade desse jeito, é? Rolou um acidente aqui, Curica. Eu tava meio maluca. Começo a se envolver com essas políticas caxolas... Você tá matando saudade da cidade? É, tá matando saudade, cara. A gente mexe com política, a caxola não bate bem, né? Pera, eu fiquei sabendo. O Red me falou que cês tão participando aí do negócio eleitoral. É, é. Não, é porque é assim, Curica. Fica um dia... 69, né? Fica uns dias se envolvendo com... Tá me escutando? Tá escutando, El? Aí. Agora tô. Fica uns dias se envolvendo com política, cara. A cabeça vira um angô. Né? Pra alguns é polenta. Não sei porque que... Tem gente que chama polenta de angô. Pra mim é tapado, né? Mole igual angô mesmo. Hahaha. Aí... Eu vou ficando meio maluco, cara. Porque o ambiente é muito tóxico e exagerado. Jogar das suas pernas é só me exagerar. Aí eu fico maluco, cara. Aí eu falei o seguinte, o Paulo tá até roco de tanto falar. Vou respirar, vou expelir as minhas vantagens vitais, expelir a minha energia social e o Paulo vai se tornar alguém comum na cidade como sempre foi. Porque se eu participo, por exemplo, Coringa, eu chego lá da sua casa, Coringa. O Paulo chega lá da sua casa, eu tenho que descer aqui pra falar. O Paulo chega lá da sua casa, Coringa. Fala assim, vou lá visitar o meu amigo do peito. Nem começo a falar groselha, coisa com coisa, coisa sem sentido. Você vai falar assim, o Paulo tá maluco. O Paulo tá batendo bem nas ideias. Agora que eu expelir energia, cara, você vai falar assim, o Paulo tá tranquilo, o Paulo tá falando bem. O Paulo tá falando coisa com sentido, ele não é confuso. Você tem um ponto. Né? Cara, bem calmo aí. O que é, colega? Quer um fininhão pra ficar um pouco mais tranquilo? Ah, obrigado, viu, cara? Eu tô bem, viu? Salve, Dona. Tudo bem aí? Deixa eu te perguntar, ô Paulo. Quer dizer que você tá... Aí, ó. Bota Paulinho matou três, que o povo fala assim. Quem que é Paulinho? É o... Ah, moça, tá trajeto aí, eu acho, viu? E aí, bruxado? Não, só tô escutando aqui a conversa. Ah... Peguei a visão. Ô moço, você tem um fininhão? Oi? Tem um fininhão? Tenho não. Então toma. É? Um fininhão. Não queria um fininho, ganhei um finão. Entendeu? Entendeu? Ela queria escutar. E aí, Curi? Como é que tá aí as coisas? Fiquei uma semana fora, cara. Ficou com saudade de mim? Saudade? Eu fiquei alguns dias fora também. Ah é? Ficou quanto tempo? Três dias. Fui pra Las Vegas. Fui jogar um... Né? Um cassino. Las Vegas, cara? Sim, tive que ir. Ahn... E você, ô... Maconhado? Salve, bruxo. Tranquilo. Hã? Hã? Como é que você tá aí na cidade aí? Nossa, rapaz, e você? Sabe quando você estuda muito numa escola, só que você forma e depois você volta lá depois de muito tempo, cara? Nossa. Então você sente que aquele pedaço é seu, mas alguém está usufruindo dele. Hoje eu vou matar todo mundo que chegou essa semana. Ninguém toma o meu palanque. Quando que vai ser essa... Essa... A eleição? Quando que vai ser? Já começou o expurgo já. Já foi quatro aqui, que é tudo novato na cidade. Novato é que tô... O cara tinha o passaporte 70 a 70. 70 a 70 é o passaporte novato. Essa moça aí deve ser o quê? Um 70 a 40 também. Novato também. A eleição, a eleição vai ser acho que semana que vem, cara. Entendi. Deixa eu te falar. Eu tava com um negócio meio doido fazendo por aí. Hã? Tu lembra daquilo? Tu tá na polícia ainda? Tô, tô, tô. Tá, deixa eu te falar. Muito provavelmente amanhã vai ter um esquema pra gente pegar o tal do Tigrão lá. Pelo menos pra ver como funciona a parada dele. Vai pegar o quê, cara? O cara que vende as armas lá, o Tigrão. Tigrão? É, a gente vai encomendar alguma coisa pra ver como é que funciona a parada. E depois a gente vai marcar um dia, tava falando com o delegado, pra gente marcar um dia pra pegar ele, entendeu? Tirar umas fotos. E depois dá pra pegar ele, peraí o cara. É o cara que vende arma, porque eu falei pra toa, aquele que vende as armas pesadas. Aaaaaa, aquele cara que transporta a arma com o delegado. Sim. Ah, tá. Exato. Cara, pensando o médico não quer vir trabalhar não, cara? Acho que deve tá vindo o barulho. Você tem uma corda aí, corega? Pra jogar no braço do seu irmão, cara? Ah, tem. Ó, o médico atendendo. Fala, seu médico. Opa, tudo bom? Aqui é o doutor Lui. Já estou a caminho, viu? Beleza, doutor Lui. Hã? Caminho. Tá, deixa eu te falar. Vou demorar. Vai demorar muito? Só tem que sentar a caminho. Tá, então. Eu estou a QTI, estou a caminho. Porém, eu estou aqui no norte. Então, se for muita urgência, pode tá levando no hospital. Ah, então, doutor Lui, eu matei três pessoas aqui e vou continuar matando se você não aparecer. Nossa senhora. Calma aí, então. Tô chegando aí. Ah, mas a questão é sua mesmo. Eu já derrubei três corpos aqui. Não, não, não. Para com isso aí, cara. Tenha calma. Tenha calma. Se quiser eu tenho um... O Paulo vai derrubar mais uns dois aqui, então, pra... Não, não, não. Não, seu Ricardo. Pra financiar o seu trabalho. Não, seu Ricardo. Tenha calma, rapaz. Pera, é o seguinte. Quem morre, quem viu tem que morrer. Porque se não é campanha política do Paulo, já era, cara. Política já era. Porém, eu te contando isso agora, eu coloco a minha vida em mãos também. O meu trabalho árduo. Você vai falar pra alguém, seu médico? Seu Ricardo. O que eu causei aqui? Seu Ricardo. Minha boca, entendeu? Tem um zíper. Se quiser eu jogo fora. Ah, acho bom mesmo, viu? Pronto, pronto. Se eu chegar... Fica o recado que eu tenho o seu telefone, tá? Vixe. Tô na toque, tá aqui na garagem. Matei três aqui. Vou matar mais se não aparecer. Não. Aí, só pro cara vim, cara. O cara não vem, cara. Verdade. Aí tem que ventar pro cara que eu vou matar a pessoa, mas não mato ninguém. Mato nem mosca. Hã? Acha que ganhou a eleição? Como é que tá assim as votações? Ah, Coringa. Onde o Paulo chega é estrando, né? Onde o Paulo chega é estrando. Eu quero que esses babacas com fedor de carniça venham e me enfrentem. Que eu vou enfiar o meu dedo nas duas narinas e puxar. Eu tô aqui pra ganhar. Tá certo. Entendeu? Tem mil votos. É meia-nove, né? Meia-nove, cara. E um cara que tiver altura da minha candidatura, a meia-noite, de sexta pra sábado, quando tiver puxando aquele ronco delicioso, o Paulo vai aparecer com uma espingarda transbordada em suas mãos e vai expelir o ódio na cara deste marginal inimigo. Ninguém vai me mexer, cara. Você vai ver, Coringa. Eu tô aqui pra falar a verdade, cara. Mentira. Eu não saí nem da prosta ainda. Mentira. É mentira. Aí, ó. Eu tô desse jeito, colega. Gostou, cara? Gostei, gostei. Tá certo. Mais tarde eu vou lá na sua casa pra não bater um papo nervoso, viu? Fechou. O que que dá pra tirar esse café? Aquele desestressa, cara? A minha tela tá tremendo. Ahn... Não, não. Não, não. Mas tem esse aqui, desestressa. Tamo aqui, ó. Deixa eu sair mais perto, senão eu vou dar pra mulher aqui. Que isso, cara? Aí, ó. Aí, ó. Meu Deus do céu. Mas eu tô achando que tá falando com armadores, né, cara? Olha lá. Tô achando que tá falando com armadores, Coringa. Pelo amor de Deus. Eu ia te puxar da arma também. Pelo amor de Deus, Coringa. Tá achando que o Paulo é babalho, cara. O Paulo tirou esses dias, Coringa. Pra Mira voltar mais afiada, cara. O que eu não matei tá acumulado. Uh, cara. Isso aqui é o composto do The Boy? É, é. Tem um desse aí sobrando. Vou deixar esse guardado aqui, Coringa. Que eu vou chegar com peso já já com ele. Imagina. A gente vai se vendo por aí, então, viu? Fechou. Coringa essa amiga. Tá. Manda um abraço. Um abraço pro Jamaica aí. Pode deixar. Valeu, bro. Satisfacial. Paz. Valeu, cara. Manda um abraço pra Lequina também, aquela coisa linda. Tchau. Tchau.